Dezenas de túmulos tiveram os ornamentos, as capelas de vidro e até mesmo as flores depredadas no cemitério municipal de Presidente Olegário durante o fim de semana. Nós ficamos um tanto quanto assustados, porque já há mais de 10 anos não acontecia isso em nosso cemitério. Nós temos zeladores aqui, dois zeladores que revezam aos finais de semana, revezam durante o dia de 7 horas até 5 horas da tarde eles ficam aqui. Recebemos a informação com muita tristeza. Um dos túmulos vandalizados foi o da irmã de Geracina Pinheiro, que recebeu a triste notícia pelo domingo. Foi através da minha sobrinha que mandou uma mensagem contando que ela tinha ficado sabendo e aí ela veio aqui no cemitério e aí estava quebrado o vidro da casinha. Mas aí a minha filha também é sepultada de pareia com a minha irmã, mas aí da minha filha não teve nada não. Da minha irmã eles quebraram. Nós começamos já a tomar providências, fizemos o boletim de ocorrência, acionamos polícia militar, polícia civil, que conseguiram localizar através de câmeras na região aqui as pessoas que fizeram esse vandalismo. A prefeitura afirma que não houve violação de criptas e que já está providenciando os reparos necessários. Além disso, a intenção é intensificar a segurança no local para que evitar que situações como essas se repitam no cemitério. Aqueles que foram danificados já estão tomando providências para arrumar, nós já estamos fazendo a limpeza dos locais também onde cabe a nós fazer essa limpeza. E vamos tomar providências também de arrumar câmeras aqui para a gente evitar que isso aconteça ou se acontecer a gente consiga identificar mais rápido também essas pessoas. E providências administrativas nossas a gente está sendo tomado para que isso não ocorra novamente. No domingo de manhã, um funcionário aqui do cemitério municipal tomou conhecimento por um visitante que alguns túmulos haviam sido danificados. Ele iniciou uma ronda que percebeu que vários túmulos realmente tinham sido depredados. Para a grande surpresa de todos, quando o fato começou a ser investigado, foi descoberto que quem praticou esse vandalismo foram três garotas com idades entre 13 e 14 anos e que esses atos de vandalismo foram praticados à luz do dia, durante a tarde do último sábado. Nossa senhora, a gente fica muito triste porque uma coisa dessa não pode acontecer. E foi muito túmulo aí, muitas casinhas que nós andamos aqui e viram a situação que foram. Eles foram nas casinhas, nos vidros e quebraram. E espeticaram brito assim dos vasos, então foi muito, muito triste.